Minuto 87, de Fábio Martins, o que fazes? Vale a pena ver de novo? Golaço de Fábio Martins, que volta a repetir a cruesa de Vila do Ponte e a risca-se a ser premiado novamente com o golo da jornada. Quem não se lembra deste golaço? É precisamente o protagonista deste golo que eu tenho comigo em estúdio para a rúbrica do jogador do mês. Fábio Martins, o jogador do grupo desportivo de Chaves, que aceitou o desafio neste mês de janeiro de vir responder a umas perguntas aqui na Sinal TV. Ora, Fábio Martins tem 23 anos e chegou a Chaves nesta época emprestado pelo Braga. Fez formação no Futebol Clube do Porto e passou por clubes como o Desportivo das Aves e Passos de Ferreira. Com a camisola azul-grená, tem 1.497 minutos nas pernas e 5 golos marcados. Ora, o último foi aquele que acabámos de ver, que deu o empate a duas bolas frente ao Sporting e acabou por ser eleito o melhor da 17ª jornada e ainda o melhor da 1ª volta pelos leitores de um jornal desportivo nacional. Fábio, obrigada por teres aceito o desafio e o convite da Sinal TV para estares aqui em estúdio. Primeira pergunta, quantas vezes é que tu já viste aquele golo? Primeiro de tudo, obrigado eu também pelo convite. Respondendo à pergunta, muitas vezes. Acho que foi um momento muito especial e acho que é para ser revisto muitas e muitas vezes. Já disseste que também é o golo da tua carreira, certo? Sim, sim, foi um momento de inspiração e com certeza que foi o golo da minha carreira, foi o mais bonito da minha carreira. O que é que tu sentiste? Nós nas imagens vemos a bola a entrar, o Patrício sem reação, vemos o Rafa ajoelhar-se, já vimos muitas fotografias engraçadas em relação a esse lance. O que é que tu sentiste nesse momento quando tu viste a bola a entrar? Eu acho que nem dá muito para pensar na altura porque é uma coisa de segundos, é uma fração de segundos e a bola entra e festeja-se, os colegas abraçam-nos, mas depois passa-nos tanto e temos que focar rapidamente para aqueles minutos que faltavam para o jogo terminar e depois quando saí, quando acabou o jogo e cheguei a balnear é que percebi o impacto que tinha tido e o golo que tinha sido, mas na altura não dava muito para ter essa percepção. Tu na jornada anterior também tinhas marcado um golaço, não tão golaço como contra o Sporting, mas em Vila do Conde contra o Rio Ave e aliás também foi designado golo da jornada, ou seja, duas vezes em duas jornadas consecutivas o golo da jornada. O que é que isso representa para ti? Claro que é sempre bom fazer o golo da jornada, mas o mais importante é fazer os golos que ajudem a equipa a pontuar e a subir na tabela, a fazer os nossos pontos que nos destinamos a fazer desde o início da época, os 40 pontos, e claro que é especial fazer esses golos, mas o mais importante, como disse, é ajudar a equipa. É o coletivo, muito bem. Ora, na última jornada e depois das boas exibições que vocês têm vindo a fazer, vocês tiveram um desejo em tom dela, o que é que não correu bem? O que é que não correu bem? Acho que entrámos um bocadinho desconcentrados, acho que é a palavra. Mesmo assim podíamos ter feito um ou dois golos pelo menos, tivemos algumas oportunidades, não fizemos, sofremos dois golos em erros nossos e depois na segunda parte tentámos contrariar, tentámos ir atrás do resultado, mas não conseguimos. Foi um jogo menos conseguido da nossa parte, mas que já tentámos meter para trás das costas e estamos focados já em dar uma boa resposta no sábado, contra o Boa Vista. Há muito burburinho, mesmo por causa do mercado de transferências. Como é que a equipa tem vivido este período? Já terminou este mercado de inverno, esta janela de transferências de inverno, entradas e saídas, isto mexe com o estado anímico no balneário? É sim, claro que é uma situação diferente, é uma época diferente, todos os jogadores ambicionam se calhar ou pensam que podem sair para aqui, para aqui, mas acho que sinceramente não mexeu muito com o grupo, nós temos um grupo muito bom e saíram jogadores importantes, mas acho que entraram também jogadores que podem vir a ter essa importância na equipa. E pronto, os jogadores saíram, foram à vida deles, foram fazer a vida deles muito bem, a equipa ajudou-os também nisso, mas agora já acabou o mercado de transferências e temos que nos focar em nós, nos que cá ficaram e fazer o resto do campeonato muito bom. É, tal como diz Ricardo Soares. Há muita gente que tem opinião em relação a este mercado de transferências nesta altura do campeonato, a troca da volta do campeonato. Há muita gente que não concorda com este mercado de inverno. Qual é a tua opinião em relação a isso? Aliás, Ricardo Soares, na última antevisão ao jogo de Contondela, até disse que estava ansioso que chegasse o dia 31, que era para poder trabalhar tranquilo. Que opinião é que tu tens em relação a esta janela que se abre a meia da época? Sim, pode-se ver de várias maneiras. Por exemplo, na nossa equipa nós estávamos a fazer um campeonato e se calhar saíram três, quatro jogadores importantes e os adeptos já pensam que não devia existir este mercado, mas que pode ser para outro lado, para outro prisma que, por exemplo, faz de conta que nós tivéssemos quatro ou cinco jogadores importantes lesionados e não tivéssemos opções no banco ou nos jogadores que ficam de fora e tínhamos que ir contratar. Por isso, acho que pode-se ver das duas maneiras. Para mim não me faz diferença nenhuma, sinceramente. Muito bem. Então, neste mercado entraram já vários reforços. Davidson, Batatinha, Bressan, André Coelho, Pedro Tiba, mais recentemente entrou também o Massaia e o Rodrigo. Como é que estes reforços estão a adaptar, então, ao grupo desportivo de Chaves? Como disse ao bocado, temos um grupo muito bom e que sabe receber muito bem. Claro que vão ter que se habituar aos nossos processos, aos processos de treino, aos processos de jogo, ao que o ministro Ricardo quer implantar na equipa. E claro que isso demora um pouco de tempo, mas acho que não é desculpa eles terem chegado agora. Acho que são excelentes jogadores, todos, e acho que vão se adaptar muito bem e vai correr tudo muito bem. O Chaves está em sétimo lugar. Tem 27 pontos, faltam 13 para atingir o objetivo então traçado no início da época dos 40. Primeiro, quero-te perguntar, que balança é que tu fazes desta primeira volta? É um balanço bom. Acho que fizemos uma excelente primeira volta. Perdemos só na primeira volta com os três primeiros classificados, que terminaram na primeira volta, bem fica Porto e Braga. Acho que o balanço tem que ser positivo. E quais são então as perspetivas agora para esta segunda, que já decorre? As perspetivas não se alteram. Propusemos-nos no início do campeonato fazer os 40 pontos e o principal objetivo é esse mesmo, chegar aos 40 pontos o mais rápido possível, claro, para depois, se ainda tivermos muitos jogos ou alguns jogos pela frente, para apontarmos outros objetivos. Vem aí agora a recepção ao Boa Vista, sábado em casa. Tem menos de três pontos que o Chaves. Vai ser um jogo para ganhar, como é óbvio, e principalmente para limpar a imagem que vocês deixaram ficar em Tondela, principalmente também em frente aos rossos adeptos. Sim, como disse há bocado, é um jogo que estamos ansiosos. Se pudéssemos, depois no final do jogo do Tondela já tínhamos jogado a seguir para limpar a imagem que tínhamos deixado. Claro, são todos para ganhar, os jogos são todos para ganhar. É um jogo mais um importante contra o Boa Vista que está perto de nós também. Temos que ganhar, vamos fazer tudo para ganhar e contámos, claro, com o apoio dos nossos adeptos, como o costume. Uma antevisão, então, este jogo. Como é que vocês veem este Boa Vista? Não há muito a dizer. É uma boa equipa, tem vários jogadores bons. Vamos fazer o nosso jogo e vamos tentar ganhar. Há muita gente a sonhar com um possível lugar europeu dos Chaves. Achas que o Chaves é capaz de acabar a temporada posicionado para ir às competições europeias? É sim. Já ouvi muito essa conversa. Toda a gente fala no Leicester português. Toda a gente fala disso. Sinceramente, no grupo, eu pelo menos não sinto que esteja a pensar muito nisso. Não há essa preocupação ainda. Não, não estamos muito preocupados com isso, sinceramente. A preocupação, como disse, é chegar aos 40 pontos o mais rápido possível. Depois, se conseguirmos ou se tivermos ainda margem para chegar ao tal quinto, sexto lugar, claro que vamos lutar por ele e vamos fazer de tudo para que seja uma época ainda mais histórica e que fique marcada no coração de todos os transmontanos. Mas para já não pensamos muito nisso, sinceramente. Esta não está no guião, mas tu quando vieste aqui para o Chaves e quando aceitaste vir aqui representar este emblema transmontano, alguma vez imaginaste que o Chaves, a esta altura da época, estaria no lugar em que está e nas meias finais da Taça de Portugal? Aliás, uma equipa que subiu recentemente à Primeira Liga. Claro que acho que na altura ninguém pensava nisso. Isto demos a expectativa de muita gente. e com o nosso trabalho, com a nossa qualidade, com o nosso trabalho, com a nossa crença, sinceramente não era uma coisa que era expectável na minha cabeça. É esse o segredo? O trabalho, a união, a raça? Sim. São essas as características que as mulheres estão montando, não é? Se há segredo, é esse. É o trabalho, o trabalho diário, a crença e, claro, o apoio dos nossos adeptos, que são extraordinários. Há muito mais a dizer. Falando em adeptos, chegamos então à parte em que te faço a pergunta do adepto. Aliás, desta vez escolhi duas, abri uma exceção e escolhi duas. A primeira é do João Martins, que tem 19 anos e ele sócio 4576. E ele pergunta assim, qual é a tua opinião acerca dos adeptos dos Chaves, da claca da União Flaviense e do apoio que vos damos, seja em casa ou fora? Já, até nos flashes, quando acabam os jogos, já falei muito disso. Acho que é incrível. Sinceramente, quando vim para cá, não tinha essa ideia, não conhecia muito bem o clube e não tinha essa ideia, que os Chaves tinham uma massa associativa tão apaixonada, tão fervorosa. E foi uma coisa que me surpreendeu muito, por acaso. E, claro, é muito importante para nós sentir que eles estão connosco, seja em casa, seja fora. No jogo Braga, uma segunda-feira à noite, tivemos mil e tal adeptos. E é sempre muito importante, claro. Segunda pergunta, João Fontinha, com 39 anos, é o sócio número 700. Vais querer continuar a afirmar-te nos Chaves na próxima época? Pergunta difícil. É assim, eu estou importado até ao final desta época. Ele perguntou-te se queres, não perguntou se queres. É assim, eu estou importado, como estava a dizer, até ao final da época e tenho mais dois anos de contrato com o Braga. Esta época estou a pensar nos Chaves e estou a pensar em ajudar os Chaves, mas, como é óbvio, com um contrato de dois anos com o Braga, o meu objetivo também é afirmar-me lá. E o meu pensamento é esse, claro. Fábio, muito obrigada por teres estado aqui connosco. Desejamos-te as maiores felicidades no grupo desportivo de Chaves. E continuos a marcar golaços destes. Esperemos que sim. Que é para ver se conseguimos, então, atingir o mais rapidamente os 40 pontos. Fábio, muito obrigada. Estas estão, então, respondidas as questões a Fábio Martins, que deixaram aqui a Fábio Martins. A rubrica do jogador do mês do grupo desportivo de Chaves regressa, então, em Fevereiro. E é aí que você entra. Envie a sua pergunta e participe com a Sinal TV nestas entrevistas. Quanto a mim, é tudo. Obrigada por nos ter acompanhado e até à próxima.